Pra quem tá começando aí na agilidade, pra quem tá começando uma carreira aí querendo trazer agilidade pra se tornar um profissional mais valioso, um profissional mais competitivo, por onde começar? O que que aprende primeiro? O que que traz ali de conceito, primeiramente? Cara, eu sugiro todo mundo começar por Scrum. É o método ágil mais famoso do mundo, a maioria das empresas usam. Muita gente conhece, né, é um livro muito famoso, o livro do Scrum, o último livro que o Jeff Sutterman escreveu. Mas esse último livro dele, de 2014, ele, cara, explodiu no mundo inteiro. Então, é best-seller, né, top 10 dos livros mais vendidos de negócio há anos. Então, muita gente conhece Scrum. Então, o Scrum que já era conhecido, já era o método ágil mais conhecido, hoje em dia é conhecido em tudo quanto é lugar, em todas as áreas. Então, eu sempre recomendo, comece pelo Scrum, tá? Comece minimamente aprendendo como é que funciona o Scrum. Tenta colocar em prática as práticas do Scrum no seu trabalho, organizar o seu trabalho, criando um backlog, executando através de sprints, aí tenta praticar lá reunião diária, sprint planning, review retrospectiva, tenta colocar os papéis do Scrum, as práticas do Scrum. Eu acho que começando por aí, você já começa, é o 80-20 do 80-20, tá? Sabe aquele, os 20% que traz 80% do resultado, aí você pega o mais, o 20% desse 20% que traz a maior parte do resultado, é o Scrum, tá? Começa pelo Scrum e aí depois você vai se aprofundando em outros, como Kanban, OKR, que tá crescendo demais, é sinônimo de gestão de metas estratégicas, desdobrar a estratégia em metas pro time seguir, é OKR. Design Thinking pra inovação, né? Pra gestão de inovação. Lean pra entender toda essa cultura da gestão ágil, então é importante você aprender também sobre Lean. e por aí vai, tá?